Música Saúde a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo Meus irmãos, é uma alegria sempre nós podermos falar a respeito das coisas de Deus a respeito da palavra de Deus e hoje não vai ser diferente, falaremos a respeito do que a Bíblia nos fala o que a Bíblia tem para nós e hoje nós continuaremos aquela exposição na carta de Paulo a Timóteo eu convido os irmãos a lerem a palavra de Deus em 1 Timóteo, no capítulo 3 nós continuaremos falando a respeito do presbiterato 1 Timóteo, capítulo 3 versículos 1 até o versículo 7 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 até o versículo 7 diz assim a palavra de Deus fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado excelente obra almeja é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível esposo de uma só mulher temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro apto para ensinar não dado ao vinho, não violento, porém cordato inimigo de contendas não avarento e que governe bem a própria casa criando os filhos sob disciplina com todo respeito pois se alguém não sabe governar a própria casa como cuidará da igreja de Deus não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo pelo contrário é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora a fim de não a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo vamos orar, meus irmãos Senhor nosso Deus nosso Pai nós queremos rogar neste momento que o Senhor nos ajude na compreensão da sua palavra, Pai dá-nos iluminação para que nós compreendamos dá-nos força, Pai dá-nos decisão para que nós possamos aplicar essas verdades em nossas vidas pedimos isso crendo no Senhor crendo no Seu amor crendo na Sua misericórdia em nome de Jesus Amém até aí a palavra de Deus meus irmãos nossa leitura nós vamos continuar essa exposição em 1 Timóteo capítulo 3 alguns irmãos talvez achem estranho porque é o mesmo texto que eu preguei alguns domingos atrás e isso é proposital porque o texto é muito rico tem muita informação para nós então eu dividi ele em dois sermões para que nós pudéssemos compreendê-lo bem para que nós pudéssemos também aplicá-lo muito bem então esse texto para a gente relembrar um pouquinho o que a gente falou no outro sermão a respeito dos presbíteros é importante a gente lembrar que a gente está vendo aqui Paulo falando a respeito de culto público um pouquinho antes Paulo fala que todos os homens devem levantar as mãos santas orando sem animosidade em harmonia e isso falando a respeito do culto público um pouquinho depois Paulo fala a respeito de como deve ser a função das mulheres no culto público o que as mulheres devem fazer e o que as mulheres não devem fazer mais para frente então ele começa a falar sobre os homens o que as mulheres deveriam fazer ele deixa muito claro e agora ele explica um pouquinho como que devem ser os ofícios do homem e ele nos mostra muito claramente que para o homem existem dois ofícios na igreja o primeiro deles que ele trata é o episcopado que diz respeito tanto aos presbíteros quanto aos pastores a palavra bispo é a mesma que na palavra de Deus ou mudada é apenas com com sinônimos com também o bispo bispo presbítero e pastores essas três palavras dizem respeito ao mesmo ofício que é aquela pessoa que ensina e que lidera a igreja e ele também fala a respeito dos diáconos os diáconos depois nós veremos são aqueles que auxiliam em outras áreas mas só lembrando que falamos no sermão passado para que a gente possa entrar com tudo na nossa mente nessa nessa passagem nós vimos primeiro que o bispo é também presbítero é também o pastor na IPB a gente entende que o presbítero é pastor no sentido de que nós temos os presbíteros regentes que são aqueles presbíteros eleitos pela igreja para governar a igreja para reger a igreja e temos também o presbítero docente que é o mestre o pastor mestre que ensina a palavra igreja esses dois são presbíteros mas um com uma função focada na liderança e outro com uma função mais focada no ensino essas são as duas funções do pastor são as duas funções do presbítero e Paulo continua ainda falando que nós vimos no sermão passado que o presbítero deve ser alguém irrepreensível se vocês olharam no texto que a gente leu diz que o homem que aspira o episcopado excelente obra almeja e esse homem deve ser irrepreensível irrepreensível meus irmãos é importante a gente entender não significa ser perfeito porque nem mesmo Paulo era e nenhum homem é mas significa que o homem que deseja ser presbítero ele deve ter no máximo possível uma vida longe de escândalos no máximo possível uma vida longe de pecados à vista de todos para que ele seja então respeitado para que ele seja um exemplo para que ele tenha autoridade para que ele honre também a igreja da qual ele é líder e a partir daí agora meus irmãos eu queria pensar com vocês não em quais são as funções dos presbíteros mas como que deve ser o caráter do presbítero como que deve ser a vida destes homens que buscam ser pastores e que buscam ser presbíteros e eu sei que talvez muitas pessoas aqui estejam pensando que isso é algo longe da nossa realidade isso é algo apenas para pastores apenas para presbíteros mas eu queria citar três modos como esse texto pode ser bom para você tá bom? então primeiro se você é presbítero ou se você quer ser presbítero então você pense nesse texto como falando para a sua vida como que você deve ser como que você deve buscar essas coisas segundo se você não é presbítero se você não busca ser presbítero se você é uma mulher que gostaria de trabalhar em outras áreas ou um homem que não deseja este ofício então veja este sermão e essas palavras que serão lidas e ditas aqui lhe ensinando como você deve escolher os presbíteros da sua igreja como você deve escolher os pastores da sua igreja no nosso sistema presbiteriano os presbíteros e os pastores são votados então é importante nós como igreja entendamos qual que deve ser a característica desses presbíteros e ainda um outro modo esse texto meus irmãos apesar de ser focado em presbíteros diz muito a respeito da vida cristã na realidade um presbítero um pastor nada mais é do que um bom cristão alguém que segue bem a palavra de Deus então nós falaremos aqui de alguns padrões de vida que deve ter o presbítero e você aplique isso a sua vida entendendo que você deve também seguir no máximo possível esses padrões é claro resguardado a cada situação então meus irmãos veja que Paulo aqui ele fala a respeito de muitas características a respeito do homem eu vou falar a respeito delas algumas eu vou ser mais rápido outras eu vou me delongar um pouquinho mais mas estou explicando tudo isso para que a gente entenda a importância e como que eu gostaria que nós compreendêssemos esse texto eu dividi em 10 características juntei algumas para ficar um pouco mais rápido para a gente compreender primeira delas importante demais o presbítero meus irmãos precisa ser esposo de uma só mulher a palavra deixa muito claro seja esposo de uma só mulher significa algumas coisas primeiro o presbítero deve ser homem a gente viu isso algum tempo atrás se você quiser tiver alguma dúvida entre na internet acesse nosso sermão a respeito disso a respeito da função das mulheres e o sermão passado sobre presbiterado e ficará muito claro que o presbítero deve ser um homem este presbítero deve ser um homem hétero porque fala que ele deve ser esposo de uma só mulher e esta questão importante apesar de parecer um pouco óbvio muitas igrejas na atualidade tem quebrado essas duas características já nós temos encontrado igrejas que aceitam não apenas mulheres no ofício mas aceitam também homossexuais no ofício e isso como nós lemos aqui é algo muito longe do que Deus deseja para a igreja o que Paulo está deixando muito claro é que o presbiterado a função de liderança e ensino na igreja deve ser dada a esse tipo de pessoa um homem que seja fiel a sua esposa que seja hétero e que seja monogâmico isso é importante a gente entender também nós tivemos uma aula hoje pela manhã a respeito do mormonismo e como que o líder dessa seita se envolveu com várias mulheres e na verdade possivelmente um dos motivos que o levou a fazer essa seita criar essa seita deve ter sido o seu interesse entre várias mulheres a bíblia meus irmãos deixa muito claro que o presbítero ou pastor devem ser monogâmicos devem ser esposo de uma só mulher e novamente parece longe mas na realidade tem adentrado as igrejas o que está no mundo daqui a alguns anos muitas vezes nós vemos dentro da igreja e o que tem crescido muito é algo chamado de poliamor ou seja um homem pode ter uma esposa mas ele pode também ter outra esposa e a esposa pode ter uma relação com uma outra pessoa e todos morarem juntos numa mesma casa e há o que está fora da igreja mas possivelmente em breve também algumas igrejas ou que se dizem igrejas deixarão isso entrar também assim como entrou o ministério feminino assim como entrou o homossexualismo é possível que isso entre em algum tempo para isso Paulo deixa muito claro já qual que é a ideia de Deus para a igreja que o líder seja marido de uma só esposa sabendo que naquele tempo havia também os judeus e muitos deles eram polígamos havia também essa ideia de que você poderia ter várias mulheres bom deixa muito claro aqui Paulo para a gente que o homem deve ser marido de uma só mulher significa que ele deve ser fiel a sua esposa não significa que o presbítero deve ser casado Paulo mesmo não era ele mesmo diz isso então é possível que nós tenhamos entre nós presbíteros ou pastores que não sejam casados isso acontece muito no nosso sistema presbiteriano com pastores que são jovens que são enviados para o seminário antes do casamento e então se tornam pastores e depois se casam na realidade isso não é algo contra a bíblia 1 Coríntios capítulo 7 versículo 7 e 8 mostram o caso de Paulo e também não significa importante entender que o homem deve ter tido apenas uma esposa a vida inteira e aqui eu queria pedir que os irmãos tivessem muita sabedoria para entender isso pensem a respeito por exemplo de viúvos homens que são pastores se tornaram viúvos e então casaram-se uma segunda vez é um caso em que ele continua com apenas uma esposa a anterior faleceu e então está casado com outra isso não desqualifica ele para o ministério nem de presbítero e nem de pastor a mesma coisa acontece com divorciados inocentemente ou seja nos casos em que o homem foi inocente no divórcio em que a mulher causou e o homem não teve outra escolha e também quando há casos em que o homem antes de se converter tenha tido outras esposas isso acontece muito em que alguém tenha tido outra esposa e uma vida pregressa a sua conversão depois que ele se converte por estar convertido ele entende a mudança ele já se divorciou por exemplo e agora como ele tem uma nova vida ele segue essa nova vida com uma nova esposa e essa esposa crente no senhor e assim seguindo de modo meus irmãos que quando Paulo fala que o homem deve ser marido de uma só esposa ele está falando de uma série de questões importantes para um bom presbiterato e é importante entender isso porque isso tem sido motivo de muitas quedas eu lembro no seminário quando o saudoso reverendo Onésio meu professor professor de muitos pastores da nossa igreja ele nos ensinava o seguinte que o pastor ele precisa tomar cuidado com as três barras eu não sei quantos já ouviram isso mas são as três barras que podem causar a queda do pastor a primeira barra é a barra de ouro ou seja o dinheiro a segunda barra é o São João da Barra que é um conhaque ou seja a bebida e a terceira barra é a barra de saia ou seja as mulheres e de fato é isso se vocês observarem muitos pastores não só presbiterianos eu digo de nosso evangelicalismo em geral muitos tem caído nessas coisas ou é dinheiro ou são vícios ou são mulheres e essas e essas questões Paulo levanta com muita com muita veemência porque são extremamente importantes primeira característica importante aí meus irmãos e eu levo um tempo nela de fato é que o presbítero deve ser marido de uma só mulher e assim também todos os homens da igreja devem ser monogâmicos héteros e por aí vai e todas as mulheres da igreja devem ser também monogâmicas héteras e héteros e assim por diante meus irmãos o que se aplica ao presbiterato aplica-se também aos outros membros da igreja segunda característica observa aí o que Paulo escreve o presbítero precisa ser temperante a palavra temperante aí meus irmãos significa sóbrio a ideia principal aqui é de autocontrole veja bem um fruto uma parte do fruto do espírito muito conhecido de todos é o domínio próprio a temperança todos os cristãos devem ter e muito mais os presbíteros e os pastores quando você está na liderança de uma igreja quando você ensina uma igreja o seu autocontrole é extremamente necessário e Paulo fala um pouquinho mais a respeito disso adiante mas só pra gente deixar muito firme na mente um presbítero um pastor e também os outros membros da igreja devem ter o autocontrole o cristianismo demanda isso uma vida controlada eu li recentemente que o autocontrole é a decisão de você basear as suas ações na palavra de Deus e não nas suas próprias emoções então significa que pra ser um bom presbítero você deve conseguir ter um autocontrole das suas paixões dos seus sentimentos das suas palavras das suas ações de tudo o que você faz pra que tudo o que você faça seja voltado pra Bíblia e não pra sua própria vontade isso é um autocontrole o presbítero deve ter autocontrole abrindo mão às vezes de seus desejos pessoais pelo bem do corpo de Cristo ele deve se dominar pra evitar pecados ele não pode se dar ao luxo que muitos se dão erradamente de ter um pecado de estimação aquele pecado que é difícil de lidar mas por ser difícil você abre mão de tentar mudar isso o presbítero não pode nem pensar em ser alguém assim ele deve ter todo o autocontrole possível controlando seus sentimentos suas emoções inclusive a sua ira muitos líderes acabam caindo nessa questão também do autocontrole vocês conhecem pastores e presbíteros e sabem como que é o homem quando deixado a sua própria ira ele deve ser então temperante e Paulo continua dizendo que ele deve ser sóbrio e isso tem a ver com a temperança só que sóbrio aqui meus irmãos tem a ideia de ser sensato de você pensar ou seja e aí você vê se aplica se você aplica isso a você ou não mas o presbítero e todo crente também deve ser alguém que não age por impulso é alguém que pensa é alguém sensato ele considera a situação ele pondera ele entende todos os pormenores para então com inteligência com sensatez tomar alguma atitude falar alguma coisa assim deve ser o presbítero é por isso também que Tiago falando para todos nós diz lá em Tiago 1.19 sabeis essas coisas meus amados irmãos todo homem pois seja pronto para ouvir tardio para falar e tardio para se irar meus irmãos nenhum crente principalmente os presbíteros e pastores devem ser pessoas impulsivas que agem assim de maneira sem considerar o todo e lendo um livro de João MacArthur ele aponta que na realidade isso é um problema que aflige muitas lideranças não só da igreja mas também de fora da igreja muitos líderes tem uma tendência a serem explosivos a serem impulsivos e fazerem coisas às vezes sem considerar o todo e nesse livro que chama que chama-se 12 homens ordinários falando a respeito dos apóstolos ele aponta que Pedro era uma pessoa assim e na verdade quando a gente pensa sobre Pedro e eu vou citar alguns casos dele eu espero que quando chegar no céu ele me perdoe mas Pedro no seu tempo antes de ser tratado por Jesus ele era alguém extremamente impulsivo há um texto na bíblia que fala que quando vieram a buscar Jesus Pedro se exalta e com um movimento com a sua espada ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote mal mas irmão vocês já imaginaram alguém impulsivo nesse nível alguém que num movimento de impulso pega uma espada e gira a ponto de chegar a tirar a orelha de alguém e eu imagino que ele estava mirando para a cabeça porque tem que ser muito bom para tirar só a orelha certamente ele tentou arrancar a cabeça daquela pessoa e não conseguiu talvez tenha desviado mas veja só como que é a situação de Pedro extremamente impulsivo e por mais que estivesse pensando fazer a vontade de Deus Jesus mesmo exorta e diz não é dessa maneira eu devo de fato ser levado devo de fato ser morto e você deve deixar essas coisas acontecerem depois da repreensão de Jesus e talvez de alguns outros fatos é possível que Pedro tenha aprendido abre a palavra de Deus aí em primeira Pedro veja só as palavras dele um pouco mais velho um pouco mais conhecedor da vida da palavra de Deus primeira Pedro capítulo 2 versículos 21 até o versículo 23 Pedro escreve o seguinte Pedro meus irmãos possivelmente depois de algumas exortações de Jesus nós temos algumas relatadas aqui ele deve ter aprendido um pouquinho mais sobre ser controlado sobre não ser impossível a palavra aqui de Paulo é muito clara a respeito disso e quando ele fala de sóbrio é interessante a gente notar que ele diz respeito a uma mente que seja clara e capaz de emitir juízos a palavra sobriedade aqui vem de uma raiz grega que significa mente que significa juízo na realidade uma pessoa para ser um presbítero para ser um líder da igreja ele precisa ser capaz de considerar a situação e extrair a melhor a melhor ação possível a respeito disso e aí nós lembramos novamente sobre Pedro eu vou citar duas coisas que ele fez também que nos mostram um exemplo negativo em outro momento Pedro está com Jesus e ele conversa com Jesus Jesus fala o seguinte olha está chegando a hora e eu vou ter que ser levado para morrer e eu vou ser maltratado e eu vou ter que morrer para salvar pelos pecados e tudo mais e então Pedro irrefletidamente sem ponderar sem julgar corretamente ele olha para Jesus e fala não vai de maneira nenhuma tem piedade de ti mesmo isso está tudo lá em Mateus 16 e então Jesus mais uma vez dá uma exortação a Pedro e diz arreda Satanás sai daqui Satanás porque você está pensando das coisas dos homens e não das coisas de Deus veja Pedro mais uma vez mostrando que ele age por impulso não considerando as coisas corretamente mas agindo de acordo com o pensamento humano e ainda outro momento Pedro faz algo irrefletidamente lá em Gálatas Paulo cita este momento Gálatas 2 de 11 a 14 depois os irmãos podem ler em casa é quando Paulo diz que Pedro estava em Antioquia e Antioquia havia judeus e havia gentios e Pedro estava comendo com os gentios normalmente porque ele não fazia acepção de pessoas até o momento em que chegaram algumas algumas pessoas que eram ligadas a Tiago e quando chega esse grupo ligado a Tiago então Pedro sem novamente refletir bem ele deixa os gentios e se separa para comer com os da circuncisão apenas fazendo acepção de pessoas e diz a palavra que quando Pedro faz isso não vai ele sozinho mas aqueles que estão com ele seguem ele inclusive homens valorosos porque Pedro era líder e aí a palavra diz que Paulo exorta Pedro e mostra que está errado e Pedro então reconsidera e volta a sua razão mas qual que é a importância disso tudo meus irmãos veja bem alguém que deseja ser presbítero alguém que deseja ser pastor essa pessoa precisa é uma necessidade que essa pessoa seja alguém que pondere nas situações que não haja por impulso que considere cada por menor possível para que assim não cometa injustiças como por exemplo cortar a orelha de alguém esse num caso extremo mas há outras possibilidades e outros momentos em que nós fazemos coisas erradas e considerando que como um líder outras pessoas vão segui-lo no caso de Pedro vários seguiram e fizeram acepção de pessoas inclusive Barnabé que era um homem crente de fato crente um líder não pode ser impulsivo porque ele faz coisas erradas e outras pessoas o seguem mas veja aí no texto meus irmãos Paulo continua falando sobre outra característica dizendo que o presbítero precisa ser modesto modesto é uma pessoa que é ordeira que tem um bom comportamento que é respeitável o importante de entender aqui é que o presbítero todos os crentes também mas o presbítero e pastor principalmente devem agir com modéstia ou seja devem ser pessoas que sejam bem vistas que sejam respeitadas elas devem agir da maneira mais clara possível a trazer respeito dos que estão olhando de fora e aí nós temos várias coisas que fazem com que pessoas olhem o pastor ou o presbítero com falta de respeito entre elas nós temos por exemplo a ostentação financeira quando pastores e presbíteros ostentam finanças existe também a ostentação física a ostentação intelectual quando por exemplo presbíteros e pastores entendem-se mais conhecedores e por isso rebaixam outras pessoas esse tipo de coisa é algo que Paulo fala contra dizendo que o pastor e o presbítero devem ser modésticos e se é verdade para um lado de não ostentar é verdade para outro lado também de manter-se numa moderação também existem aqueles casos de pastores e presbíteros que estão sempre na autocomiseração sempre achando que são menos sempre dizendo que são humildes demais há aqueles que partem para um lado de relaxo físico relaxo intelectual meus irmãos nada disso colabora para que o presbítero seja respeitado um presbítero deve com tudo que ele tiver buscar ser respeitado pelas pessoas de fora e de dentro e isso diz respeito a nossas ações nossas palavras inclusive o modo como nós nos vestimos ou agimos nas diversas situações em que nós estamos claro alguém pode dizer o seguinte olha realmente é necessário que você tenha uma aparência de respeito mas será que isso não é muito superficial será que a gente não está pensando muito superficialmente o que importa é o interior e aí eu me lembro sempre da medicina e que na realidade meus irmãos o exterior mostra o interior nós sabemos por exemplo que alguém possivelmente está com hepatite quando essa pessoa toca a pele amarelada nós sabemos por evidências externas muitas vezes o que está no coração dessa pessoa qualquer tipo de ostentação por exemplo demonstra um coração orgulhoso um coração que deseja crescer mais do que deve um coração que deseja sobressair a outras pessoas um presbítero não deve ser de maneira nenhuma orgulhoso e essa pessoa que deseja ser presbítero deve ser modesto e como alguém modesto ele deve ser também hospitaleiro também está no nosso texto dizendo que o presbítero quem quer ser presbítero deve ser hospitaleiro e agora meus irmãos eu queria que você também continuasse considerando a sua vida cristã não apenas os presbíteros mas veja hospitalidade é uma função de todos os cristãos a palavra de Deus deixa muito claro que desde o antigo testamento havia uma lei para isso a hospitalidade era requerida do povo de Deus lá em Levíticos 19 fala sobre isso versículos 33 e 34 quando houver estrangeiro na sua terra você o acolha bem você o receba e trate muito bem e a hospitalidade no novo testamento é vista também como uma necessidade para todos os cristãos abre a palavra de Deus aí novamente em 1 Pedro no capítulo 4 a gente leu esse texto no início no versículo 9 Pedro mostra que não só os presbíteros devem ser hospitaleiros mas também todos os cristãos 1 Pedro capítulo 4 versículo 9 ele diz o seguinte sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração e aqui não é apenas os presbíteros mas todos os cristãos e ele diz sejam mutuamente ou seja um para com o outro toda a igreja deve ser hospitaleira e se a gente pensar no tempo em que está sendo escrito isso a hospitalidade meus irmãos era esperada para ajudar os evangelistas imaginem o seguinte as pessoas eram convertidas na sua cidade e então elas saiam para ir para outra cidade muitas vezes pregando o evangelho e naquele tempo não é como o nosso tempo em que há muitos hotéis muitos lugares para você dormir muitas pensões airbnb e por aí vai não naquele tempo você deveria ir para algum lugar e quando você chegasse lá com a graça de Deus haveria alguém para te receber havia alguns estaleiros tudo isso mas o modo principal era dormir na casa de outras pessoas então quando chegavam crentes de outros lugares para pregar o evangelho muitas vezes era necessário que na igreja as pessoas fossem hospitaleiras e muito mais do que isso era de muito bom tom que o presbítero e o pastor fossem hospitaleiros abrissem a sua casa para receber esses cristãos de outros locais e também consideramos que a igreja se reunia em casas então como nós temos os pequenos grupos hoje naquele tempo a igreja fazia os seus cultos suas reuniões nas casas e alguma casa deveria abrir as portas e nenhuma casa melhor do que a de presbíteros e de pastores que poderiam receber essas pessoas para então pregarem o evangelho ensinarem o evangelho e também louvarem a Deus meus irmãos até aqui a gente viu algumas características importantes a respeito do presbiterato e a maioria delas você vai observar tem a ver com um coração que se importa com o outro e tem a ver com uma uma condição de você ter domínio próprio e é por isso então que Paulo agora ele trata sobre algo extremamente importante é a primeira vez que agora nesse texto ele fala de algo que o presbítero não pode ser ele diz o seguinte o presbítero não pode ser alguém dado ao vinho e aqui meus irmãos eu queria que nós prestássemos muita atenção isso aqui é algo extremamente importante para o presbiterato para o pastorado e também para a igreja como um todo primeiro é importante compreender a bebida por si só de maneira nenhuma é pecaminosa de maneira nenhuma por si só o consumo de bebida alcoólica é um pecado a Bíblia não condena isso inclusive em 1 Timóteo capítulo 5 versículo 23 Paulo fala para Timóteo olha dá um pouquinho de vinho para que você melhore o seu estômago então era usado inclusive medicinalmente era usado na Santa Ceia não era um pecado agora no mesmo jeito que não era um pecado por um lado ele se tornava um pecado quando consumido de maneira errada e isso diz respeito a quantidade e frequência essas duas questões com relação a bebida devem ser consideradas muito bem Efésios 5 versículo 18 Paulo fala não vos embregueis com o vinho mas enchei-vos do Espírito Santo o crente deve ser controlado nem por si mesmo nem pela bebida mas pelo Espírito Santo e a bebida tem uma condição interessante de quando tomada fazer com que o homem solte o mais profundo do seu ser e os seus desejos mais profundos e a sua ação mais profunda sem nenhum tipo de filtro bíblico é por isso que é tão importante que o presbítero e a igreja como um todo tomem extremo cuidado com a bebida porque a bebida anula o nosso autocontrole e o presbítero deve ser alguém sensato deve ser alguém temperante a bebida via de regra é ligada na bíblia com pessoas que agem de maneira dissoluta nessa vida deve ser muito bem observada principalmente pelos presbíteros e eu acho muito interessante a palavra de Paulo aqui porque ele poderia ter usado outras expressões para falar sobre a bebida mas ele diz que o homem não deve ser dado ao vinho e a palavra essa expressão dado ao vinho no grego ela é literalmente é alguém que não fique ou não esteja perto do vinho alguém que não é dado ao vinho é alguém que não está sempre perto do vinho e quando eu começo a refletir um pouco sobre isso é muito compreensível meus irmãos veja bem você conhece pessoas que muitas vezes quando você a encontra ela está com um copo de cerveja ou de vinho ou de outras bebidas na mão ou sempre que você sai essa pessoa precisa de alguma bebida para acompanhar a gente observa que a bebida o álcool ela ela tem um poder de dominar a vida das pessoas muito além e muito maior do que apenas a química às vezes alguém pode ser dominado pela bebida não ser alguém dominado quimicamente mas alguém que ainda assim em todo tempo em todo lugar precisa estar com alguma bebida na mão é isso que Paulo está falando contra o homem que quer ser presbítero quer ser liderança e pastor não deve ser alguém que anda perto do vinho alguém que anda perto da bebida alguém que seja controlado por isso porque se controlado por isso não mais controlado pelo Espírito Santo e isso tem a ver com frequência se ele não pode ser embriagado quantidade ele também não pode fazer isso o tempo todo frequência porque essas coisas são consideradas vício e o presbítero pastor não pode ter esse tipo de vício na sua casa ou ainda como exemplo para a igreja e olha o perigo disso meus irmãos Paulo fala que lá em Coríntios lá na cidade de Corinto o problema foi tão grande que em 1 Coríntios 11 versículo 21 ele diz que inclusive na Santa Ceia havia homens pessoas que estavam usando a Santa Ceia momento para tomarem muito vinho e se embriagarem e ele fala contra isso tamanho é o poder da bebida sobre as pessoas esse é um ponto que deve ser muito relembrado e sempre considerado por todos aqueles que são crentes e todos aqueles que de alguma maneira desejam cargos de oficialato na igreja o álcool é perigoso e também ele é perigoso porque ele leva muitas vezes a violência e esse é o outro ponto que Paulo fala então dizendo que os presbíteros devem ser harmoniosos essa é uma outra característica uma outra característica diz que ele não deve ser violento porém cordato e deve ser inimigo de contentas e aqui não tem muito como trazer outros significados mas o que a gente deve entender meus irmãos é que o homem que deseja o episcopato deve ser alguém harmonioso deve ser alguém que busca acima de tudo a união da igreja mesmo porque o corpo de Cristo deve ser unido há a palavra de Deus aí em Efésios 4 Efésios 4 versículos 1 até o 6 falam a respeito disso dizendo que a igreja é o corpo de Jesus e deve ser unida no versículo 3 e 4 ele diz o seguinte Efésios 4 3 e 4 esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz há somente um corpo e um Espírito como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação meus irmãos o corpo de Cristo a igreja foi comprado pelo sangue de Jesus e quando Jesus compra essa igreja o desejo de Deus é que todos nós vivamos em união sem nenhum tipo de divisão no máximo possível é claro que há algumas dificuldades sempre e nós vemos que muitas pessoas por serem briguentas por serem pessoas que buscam a contenda o tempo todo o tempo todo serem pessoas que não querem uma harmonia mesmo acabam causando algum tipo de divisões há igrejas meus irmãos que se quebram e se partem por conta de conflitos é por isso que nem o corpo de Cristo com os membros da igreja e nem os presbíteros e pastores podem ser pessoas que buscam a contenda o tempo todo e principalmente lembramos então dos presbíteros o presbítero meus irmãos e o pastor devem ser aquelas pessoas que são usadas por Deus para estabelecer um padrão de harmonia e para buscar essa harmonia e a igreja toda fazer da mesma maneira como seria harmônica uma igreja em que o presbítero ou o pastor estão brigados por exemplo ou buscam brigas o tempo todo ou onde há membros brigados com um presbítero ou com um pastor não pode ser dessa maneira o presbítero deve sempre buscar a harmonia pacificamente há momentos eu reconheço que há dificuldade principalmente porque o presbítero e o pastor tem uma função dada por Deus de ensino e de defesa da igreja contra a mentira do mundo e muitas vezes isso pode gerar um entendimento de que é justo se irar de justo usar as vezes de palavras mais duras e mais ásperas mas com relação a isso mesmo Paulo fala a Timóteo abram aí também Timóteo segundo a Timóteo no capítulo 2 esse texto é importante com relação a isso versículos 22 até versículo 26 Paulo explica para o jovem pastor como que ele deve se portar ele diz o seguinte segundo a Timóteo 2 versículos 22 até 26 foge outro sim das paixões da mocidade segue a justiça a fé o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor e repele as questões insensatas e absurdas pois sabes que só engendram contendas e olha o versículo 24 em diante ora é necessário que o servo do Senhor não viva a contender e sim deve ser brando para com todos apto para instruir paciente disciplinado com mansidão disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade mas também o retorno à sensatez livrando-se eles do laço do diabo tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade o servo de Deus deve ser alguém harmonioso que não vive a contender é claro que vai batalhar contra os inimigos da cruz contra as mentiras de Satanás mas sempre com harmonia e sempre no máximo possível sendo extremamente respeitoso para com todos em poucas palavras meus irmãos presbítero deve lutar e defender a verdade sem violência presbítero deve lutar para manter a união e a unidade no corpo de Cristo ensinando mediando aconselhando todos os irmãos e o presbítero precisa ser sóbrio e ser temperante essas são qualidades necessárias para um bom presbiterado para um bom pastorado alguém que eleita o pastor ou presbítero sem essas qualidades vai sofrer muito e a igreja vai sofrer muito também possivelmente com muitas brigas com muitas rixas e talvez até com alguma divisão e os maus presbíteros meus irmãos certamente estão por aí e é necessário tomar cuidado para com isso via de regra meus irmãos às vezes os presbíteros e pastores enxergam-se na razão de conflitos mas via de regra esses conflitos são baseados em coisas muito humanas e pecaminosas e eu ressalto duas que são as duas que Paulo também ressalta primeira delas amor ao dinheiro então muitas brigas e muitos problemas em igreja e que geram até divisão de igrejas se dão no mais íntimo do problema em função de amor ao dinheiro ou amor a outras coisas que trazem algum ganho para o pastor presbítero ou outros e também sobre a soberba e Paulo fala essas duas coisas primeiro ele fala sobre o amor ao dinheiro veja aí o presbítero não pode ser avarento a palavra avarento aqui significa não amigo da prata e meus irmãos de fato nem o presbítero e nem todos os outros crentes podem ser pessoas que sejam amigos da prata ou avarentos isso porque o dinheiro tem um poder forte mas muito forte de substituir Deus é impressionante como que o dinheiro para aqueles que tem e para aqueles que não tem tem um poder enorme de tirar Deus da jogada e a pessoa passa a pensar apenas no dinheiro é por isso que Jesus mesmo fala a respeito disso em Mateus 19 dizendo que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus porque o dinheiro o amor ao dinheiro é um grande problema e muitos ricos tem essa dificuldade e também diz que não se pode servir a dois senhores ou você agrada um e aborrece outro ou você agrada outro e aborrece um você não pode servir a Deus e as riquezas o dinheiro meus irmãos é algo muito problemático para o ser humano como um todo para os cristãos e também para os presbíteros e pastores abram um versículo aí 1 Timóteo versículo 6 capítulo 6 versículo 5 1 Timóteo 6 fala um pouquinho sobre os falsos mestres que buscam ganhar dinheiro com a religião em 1 Timóteo 6 versículo 5 Paulo fala sobre esses homens dizendo que são homens que caíram e são homens cuja mente é pervertida privados da verdade supondo que a piedade é fonte de lucro meus irmãos existem muitos pastores e muitos presbíteros que supõem que pensam que a religião que a piedade que a bíblia que o cristianismo é fonte de lucro e usam o cristianismo para o seu ganho próprio e a gente conhece muitos destes muitas igrejas não é necessário citar porque os irmãos sabem do que eu estou falando de quantos estão neste caminho perigoso e para o presbítero e pastor é de fato um caminho perigoso lembre-se das três barras uma delas é a barra de saia lá de cima a outra delas é a São João da Barra que é de fato a respeito da bebida e a terceira delas diz respeito ao dinheiro que é o amor que é a barra de ouro o amor ao dinheiro meus irmãos o amor ao dinheiro é algo que devemos tomar muito cuidado quando falamos sobre presbíteros e pastores nós temos de ter um zelo ainda dobrado porque a liderança da igreja teria muito acesso a dinheiro com dízimos com ofertas com todo o dinheiro utilizado para a obra de Deus e é necessário de fato um olhar sempre redobrado para que o homem não caia em tentação na igreja presbiteriana graças a Deus nós temos um sistema que busca ao máximo manter o pastor longe do dinheiro e envolver o máximo de pessoas possível para contabilizar e usar o dinheiro assim dificilmente alguém conseguiria tirar proveito disso nossa igreja também graças a Deus temos um sistema de transparência aonde o dinheiro entra na igreja é utilizado e uma prestação de contas é dada toda a igreja todo ano nós fazemos isso aqui para a glória de Deus para que todos saibamos como está sendo usado o dinheiro isso tudo porque é necessário que haja o máximo possível de cuidado para que o pastor e o presbítero não caiam neste erro em algo tão perigoso para a vida do pastor e para a vida da igreja e nós temos um exemplo terrível que nós sempre lembramos quando falamos sobre isso que é de Judas Judas a palavra diz que andava com a bolsa do dinheiro e a palavra diz que ele era ladrão e ele tirava de vez em quando para ele e nós todos sabemos o resultado de Judas que vendeu a vida de Jesus que traiu a Cristo por 30 moedas de prata e esse mesmo foi chamado de o filho da perdição aquele que traria a perdição para Jesus e são muitos os que caem por conta de dinheiro e as consequências disso sempre vem meus irmãos o presbítero deve sempre tomar cuidado com isso deve ficar longe o máximo possível de qualquer tipo de finanças na igreja ou com outras pessoas para evitar problemas e deve ser sempre desprendido de finanças de dinheiro o presbítero precisa também sempre dar o exemplo nessas questões sendo desprendido o suficiente inclusive para contribuir para com a obra dificilmente nós teríamos um bom presbítero e pastor que não é um bom dizimista e um bom ofertante porque via de regra isso mostra um coração que se apega mais ao dinheiro do que se apega a Deus e chegando ao final então Paulo fala sobre mais duas questões do versículo 6 e versículo 7 que são alertas para nós como igreja e para aqueles que querem ser presbíteros e pastores versículo 6 ele fala o seguinte presbítero não pode ser neófito para não suceder que se ensoberbeça e emporra na condenação do diabo quando fala neófito é aquele que é novo convertido a palavra fito é planta a ideia que de fato é daquele que é plantado recentemente há pouco tempo plantado e Paulo diz aqueles irmãos que se converteram foram convertidos há pouco tempo que há pouco tempo foram plantados e estão desenvolvendo ainda estes homens não devem ser presbíteros e pastores não deve ser colocado sobre eles o peso do pastorado e presbiterato por amor a eles e por amor a igreja meus irmãos quando Jesus fala sobre a pregação da palavra ele fala que o semeador saiu a semear e derramou as sementes em quatro tipos de solos três tipos eram ruins e um era o que vingou um desses tipos ruins era o dos espinhos e a palavra diz que os espinhos são os cuidados deste mundo é possível meus irmãos que quando nós colocamos o peso do ministério o que pode gerar soberba em uma pessoa muito jovem de igreja de conversão esse peso de ministério pode gerar nessa pessoa espinhos tão grandes que levem esse homem a sua queda isso aconteceu diz aqui a palavra com o próprio satanás satanás diz a palavra ou a gente tem alguns alguns indícios de que ele mesmo foi alguém que ensoberbeceu-se e nessa soberba ele também foi levado a queda e esse é o cuidado que deve ter todo o presbítero de maneira nenhuma nós podemos eleger ou escolher presbíteros que são novos na fé e às vezes nós temos uma tendência assim porque nós olhamos pessoas que são novas convertidas e vemos que tem um ímpeto para pregar o evangelho um ímpeto para servir e muitas vezes pensamos essa pessoa deve ser um presbítero ou um pastor e tem igrejas meus irmãos e eu vejo isso na internet que tem os pastores mirins até que são crianças que pregam o evangelho e tem um título assim e certamente vão crescendo pensando que são muita coisa para chegar nos 15 20 25 30 anos com uma soberba tamanha que infelizmente irão cair todo cuidado é necessário para que não sejam insoberbecidos os presbíteros e pastores e é por isso que Paulo fala que deve ser alguém de mais tempo de cristianismo Deus Deus tem um jeito muito legal de trabalhar com a gente que é de nos humilhar a cada dia e quanto mais tempo a gente está na igreja quanto mais tempo você é cristão mais você percebe que você não é nada quanto mais tempo você lê a bíblia mais ouve a palavra mais convive com outros cristãos mais você percebe que você de fato é alguém que só pela graça e misericórdia de Deus e se isso é verdade meus irmãos é necessário que haja algum tempo de preparo algum tempo de trabalho para que essa pessoa entenda o seu estado de humilhação para que então Deus o utilize na sua obra todo o cuidado é necessário e todo o cuidado é necessário para a igreja é muito interessante porque aqui Paulo escreve que o o neófito ele é ensoberbecido no grego a palavra está no passivo significa que ele é que a soberba dele não é algo criada somente nele a partir dele mas é algo que outras pessoas colaboram para que surja então veja bem alguém que se ensoberbece por conta disso é alguém que muitas pessoas disseram que prega muito bem que canta muito bem que tem muito entendimento que deve ser um pregador que deve ser um pastor e essa pessoa quando prega então aplaudem então quando sai do sermão que ótimo sermão você é muito bom nisso 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 e o jovem muitas vezes acaba tendo isso subindo a sua mente o alerta é para nós como igreja também para que nós tenhamos todo o cuidado de não elevarmos o ego dessa pessoa muito grande de não votarmos para pessoas muito novas na fé para presbíteros e para nós sempre aconselharmos aqueles que são mais jovens a terem um pouco mais de calma e um pouco mais de vida cristã para chegarem a serem pastores e presbíteros e a palavra final de Paulo aqui é no versículo 7 dizendo pelo contrário é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo o presbítero precisa ter bom testemunho dos de fora dos de dentro com certeza mas dos de fora também a palavra mostra que é o testemunho da igreja que Deus usa para que outras pessoas se acheguem e sejam convertidas lá em Atos no capítulo 2 quando fala sobre a igreja diz que a igreja vivendo como vivia em harmonia com a humildade outras pessoas se achegavam a ela e a igreja tinha o favor de todos os homens se a igreja é assim muito mais deve ser o pastor e o presbítero pessoas com um bom testemunho visto também pelos de fora o bom testemunho meus irmãos é o que Deus usa para a conversão de muita gente mas o inverso também é verdade o mau testemunho é o que Deus permite o diabo usar para que muitos caiam e se percam e para que a igreja não cresça e para que a igreja não se desenvolva e a palavra de Paulo é justamente contra isso a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo o diabo vai estar sempre tentando e buscando maneiras de colocar ciladas para a igreja quanto mais para presbíteros e pastores que são os líderes a todo tempo a prova a todo tempo a tentação a todo tempo a ciladas e o homem que está nessa posição deve buscar no máximo possível manter-se vigilante para não cair então no laço do diabo e ele se perder e outros também se perderem com ele como nós sabemos que acontece em muitas igrejas quando o líder cai muitas ovelhas caem também porque viam no líder quem eles seguiam é necessário que haja todo o cuidado possível porque isso é muito pernicioso para a igreja e quando falamos de testemunhos para os de fora nos lembremos meus irmãos que os de fora não são tão bonzinhos quanto os de dentro da igreja lendo um comentário sobre isso o comentarista disse o seguinte que os cristãos devem compreender que descrentes escrutinam as suas ações com um holofote de investigação para encontrar falhas o apelo implícito de Paulo aqui é que os líderes da igreja não deem oportunidade para os descrentes genuinamente encontrarem falhas nós somos crentes e os de fora vão sempre tentar olhar para a nossa vida e falar olha como você é falho nisso e vão apontar um holofote e uma luva bem grande para tentar encontrar todo tipo de falha se isso é verdade com os crentes membros da igreja quanto mais com os presbíteros e pastores é por isso que todo cuidado é necessário para que o presbítero e pastor tenham um bom testemunho dos de fora evitando todo tipo de pecado que é extremamente mal visto mesmo porque o seu testemunho vai ser utilizado para a glória de Deus ou para que a igreja não cresça e sofra o nosso testemunho como cristãos e pastores e mestres é extremamente necessário meus irmãos até aí a palavra de Deus eu gostaria de pensar com vocês em algumas aplicações bem simples para que nós pensemos em nossas vidas primeira delas como igreja oremos para que Deus na sua misericórdia nos envie homens qualificados para o ministério é necessário que haja homens que sejam qualificados e somente Deus pode fazer isso somente Deus pode levantar e somente Deus pode convencer nós também como igreja escolhamos escolham em oração os seus presbíteros e pastores talvez talvez algumas igrejas e talvez você tenha se encaixado nisso em algum momento escolhem os seus presbíteros e pastores com um grau de levianidade com um grau de considerar isso algo leviano meus irmãos é seríssimo quando nós votamos para presbíteros quando nós como igreja enviamos pessoas para o seminário nós estamos enviando pessoas para este difícil caminho de presbiterado e pastorado é necessário que façamos a melhor escolha possível em oração considerando essas qualidades de Paulo como igreja então também auxiliemos estes homens na caminhada tanto em ações quanto em orações e como cristãos tenhamos tenhamos este padrão que nós vimos aqui todas essas qualidades que nós lemos são qualidades que nós como cristãos também devemos seguir então coloque isso como um padrão como objetivo da sua vida ter este padrão de comportamento bíblico é algo muito bem visto é algo correto de acordo com a palavra de Deus e se você quer ser um presbítero ore ao Senhor muito coloque diante dele em oração confie nele confie na resposta dele e se esforce ao máximo para se adequar a esse padrão por mais que não é necessário que seja perfeito seja totalmente repreensível porque é impossível mas é necessário que seja feito o máximo possível para se chegar perto desse padrão e se você já é um presbítero ore ao Senhor porque você sabe que você está longe desse padrão assim como nós pastores sabemos que nós estamos longe muitas vezes de muitas coisas que nós lemos aqui ore para Deus para que Deus o ajude e busque ao máximo possível para que você também chegue a este padrão dado por Deus que Deus nos ajude Deus nos capacite levante homens qualificados capacite a igreja para fazer o melhor e mantenha e fortaleça tanto os presbíteros como os pastores da nossa igreja vamos orar Senhor nosso Deus nosso Pai nós lemos a sua palavra sua palavra que é rica e contém muitas informações importantes para nós agradecemos porque o Senhor nos mostra como deve ser a sua igreja como nós devemos nos comportar como devem ser os presbíteros e pastores pedimos Pai sua graça para que nós compreendendo isso hajamos da melhor maneira possível dá-nos a condição de aplicarmos essa palavra em nome de Jesus Amém Amém